O que mais custo é cantar Oh, happy day, oh happy day One cheese is war, one cheese is war, one cheese is war Beijo, kiss pro presidente You, the music, music and me Only know, wherever I go We're as close as two friends can be Your world, it's my world, and my fight, it's your fight My breath, it's your breath, and your heart And now I got my one heart, my one life, my one love For sure, I'ma tell you one time I'ma tell you one time And I'ma be your one guy You'll be my number one girl, always making time for you And I'ma tell you one time I'ma tell you one time They tried to make me go to rehab, but I said oh no, no Cause baby we ain't got nothing without love And darling you got enough for the both of us So come on baby, make love to me When my days look low, pull me in close And don't let me go, make love to me I can see it now Do you remember we were sitting there by the water You put your arm around me for the first time You made a rebel of a careless man's careful daughter You are the best thing that's ever been mine And if in the moment I bite my lip Maybe in the moment you know this is Something bigger than a sin, be on bliss In the memory of the sun I give my all For your love Tonight Don't leave me in all this pain Don't leave me out in the rain Come back and bring back the smile Come back And I drink a trouble train My auditor's dead And I go back to bed We only say goodbye the word I die a hundred times You go back to her And I go back to bed I go back to bed Chuta fudeira E eu surpo bem alto pra gritar que é amor Eu vou de escada Aqui ó Pra elevar a dor And who is the one you'll cling to Instead of me tonight I don't know why you love me And that's why I love you You catch me when I fall Except me falls in love I'm gonna swing From the chandelier From the chandelier I'm gonna live Like tomorrow Doesn't exist Like it doesn't exist On my mind I passed my bedtime No rest of the kingdom Alone in the place My heart is away All that I can think of is Outro music I'm gonna swing From the chandelier I see you're not around Cause I feel like you're not around I'll do a while I'm gonna back to bed Wait right Wait left Wait right Wait I got Jesus What the thing is How many men As if you are I'm going to I will I will I can't See you O tipo de talento, o tipo de respeito, o futuro das regressões Um tal com as outras, as procadas da nossa nação Corro com você, não sei que faço não Nem os caras achando que faço uma ação para a vida Tanto que vai reverter, não vou me submeter Tá difícil de viver, tô em fazer e eu sei Trabalhar pra prosperar, ascensão de fé E meu mundo não tá ligado, que é caso sério Tanto que vai ser, e às vezes sem ter império Desar o legado, sempre parte do mistério Trabalhar pra prosperar, ascensão de fé I wanna be where the people are I wanna see, wanna see her dancing String along on those What are you calling? Oh, her feet Música 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 Quando o bombo vai dentro Passando o riau Olha como reluz, brilho que te seduz O cabelo e o sol, essa bunda tem muita luz Ao tamanho desse rabo, de ouro é banhado Poupou que é lendário, o famoso é o dourado Ela é bunda da riqueza, beleza, é globeleza Oceita sua fortuna quando paga sua bunda E desce devagar, revoa sem parar Ela é bombo de ouro, tesouro, Inshallah O meu pensamento Só você pra dar um tempo Nessa minha sede de viver Mas eu não me contendo Com apenas um momento De você eu quero mais e muito mais Menino, vai! Uma vida inteira Foi de rolê com as meninas No parê nós estamos em casa Sempre rebola por cima Ela sabe a pista em brasa Hoje eu pisei na rua pra ficar maluca e arrasta no chão Descei pra correr perigo É terror nenhum pro nosso esquadrão Ela sabe o que é que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Oi, arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Vem, ficando nesse som Corpo alegre! Para o meu Deus nós estamos aqui, arrasta, 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 arrasta A gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tomo preparada, pode vir que é coisa boa Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ele faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz E vou dizendo Tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Se recebo dar Te devolvo o amor Se recebo dar Te devolvo o amor O que eu não fiz É o que eu não fiz O que eu não fiz E as minhas lágrimas vão se curar Ela só quer um copão bem gelado E dois trago pra vir Embrazar Joga a mãozinha pro alto Que a brincadeira já vai começar E as minhas lágrimas vão se curar E as minhas lágrimas vão se curar E as minhas lágrimas vão se curar